Salve Centro-Oeste, favela, selva de concreto Aqui em São Paulo é o mesmo manifesto Eu cheguei de avião, maniute meu irmão Fazendo a conexão com Fabones e Leão Goiânia liga os monstros, a sacção é monstro Os menor é monstro, então deixa que eu mostro O que a TV não mostra, nossa fratura exposta Criança sem escola, pergunta sem resposta E aí irmão, tá firmão, tá feliz, me diz Ou tá pagando juiz, pra sair do X E aí juiz, tá firmão, tá feliz, me diz Ou tá com chip grampeado, pra nós ver o que cê diz Infelizmente é gente da gente, na posse de sangue Quebrando as correntes, descabelado, coitado Atrás de um trocado, trabalhador inocente Aí de repente, um playboy doente, topa o pente Atira pra frente, porque o presidente libera pra gente A maconha que salva e cura, ele prende Quando a palavra de Deus pesa, nem os colete Os alarmes revolvem, vai te proteger Nem seus carros blindados, apartamento equipado Condomínio trancado, coitado, não tem pra onde correr E quando a palavra dos meus passa No centro-oeste, nordeste, norte, sudeste, sul do Paraná Paraguai, Colômbia, Portugal, Espanha Homem na Japão, é só ligar que eu vou chegar Na rua liga os monstros, nas cadeia os monstros Nas piqueiros monstros, nas fronteiras os monstros Nas favelas os monstros, nas fatelos os monstros Obre vive no conflito, rico em conforto, é confronto Na rua liga os monstros, nas cadeia os monstros Nas piqueiros monstros, nas fronteiras os monstros Nas favelas os monstros, nas fatelos os monstros Obre vive no conflito, rico em conforto, é confronto Salve-se quem puder, índio, negro e mulher Cada um na sua fé, representa essa nação O Brasil de macharré, na boca do jacaré Diz pra mim o que cês quer, divisão ou união? As autoridades, na realidade, passam as toneladas no avião da FAB Todo mundo sabe que a favela vende, ninguém desconfia do presidente Era ação, ele coloca, ele compra, ele vende Brasília servida, entregando presente Infelizmente quem sofre é a gente Com todo esse mito que mata, que mente Em nome de Deus, ele rouba dos meus Em nome de Deus, diz que o monstro sou eu E a população que se manifesta Não sabe a metade que rola na festa De arma na mão, ele faz oração Diz que é cristão, manipula a nação Não olhe pra esquerda, não olhe pra direita Segue em frente igual a flecha, senão a cabeça deita Não olhe pra esquerda, não olhe pra direita Segue em frente igual a flecha, senão a cabeça deita Na rua liga os monstros, nas cadeias os monstros Nas biqueiras os monstros, nas fronteiras os monstros Nas favelas os monstros, na sua tela os monstros Pobre vive no conflito, rico em conforto é confronto Hoje a favela tem história pra contar Rapaz, poucas ideias e muita história pra contar Rapaz, 30 anos eu tô cantando Não vejo as coisas mudando Só trocando as cadeiras de lugar Hoje a favela tem história pra contar Rapaz, poucas ideias e muita história pra contar Rapaz, 30 anos eu tô cantando As facs são só aumentando Hoje tão engravatando Em vez de assassinar Hoje a favela tem história pra contar Rapaz, poucas ideias e muita história pra contar Rapaz, eu vou embora de avião Mas não levo coca não Quem leva é os ladrão que rouba de alvará Na rua liga os monstros, nas cadeias os monstros Nas biqueiras os monstros, nas fronteiras os monstros Nas favelas os monstros, nas fatelas os monstros Pobre vive no conflito, rico em conforto é confronto Na rua liga os monstros, nas cadeias os monstros Nas biqueiras os monstros, nas fronteiras os monstros Nas favelas os monstros, nas fatelas os monstros Pobre vive no conflito, rico em conforto é confronto